O BUSÃO DE CURITIVA PARA CÁCARA Sete horas de ônibus Demorou um pouquinho a mais Porque a obra do metrô ali Deu ruim ali, alagou Dia de jogo hoje em Corinthians E Santos Clássico lá na Nelquimicareira E vamos embora, vamos embora Se liga galera, céu tá cinza E aqui um céu tá cinza Se liga meu almoço aqui galera Bolinha de queijo, polenta Picanhinha, queijo Torresmo, arroz, lasanha E um suco de goiaba com laranja Esse aqui deu R$35,00 Esse aqui deu R$5,00 Quarenta pílula almoção É caro aqui no shopping Então deixa o like aí Porque senão Eu não consigo pagar esse almoço aqui não Com o vídeo Se liga uns tenizão massa aqui ó Da Adidas Do Jacaré aqui Da Vans, Puma Os tenizão da hora Pegar um metrozão aqui lá Pra entrar aquela lota taça Olha isso, olha um tanto de gente aqui galera Horário de brinco né Seis e pouco Jogo R$9,35 Não é R$9,60 não É R$9,35 Peguei duas horas e meia do jogo São sete horas só A Arena Corinthians Melhor, anel química E aqui dessa vez tá aberta Essa passeada direto do metrô aqui Então tá bem mais fácil pra poder andar Esse é o vendedor de hoje? É o vendedor de hoje aqui ó A Coca Latão A Coca Latão O Lauro pediu pelo mundo O que você quiser tem vídeo bom Tem vídeo bom em todo lugar do mundo Ele não para de trabalhar em nenhum momento A Coca Latão Tem moral aí, comprei aqui ó 3x10 né Ainda dei pros vendedores Ainda dei pros vendedores Lauro, que delícia Te voltarem a ver nos estádios novamente E todos os ouvintes de Uruguai Ouvi todos Montevidéu Wanderers Já tá no meu coração Esquece É fevereiro já né Nós ficamos um mês vagabundo né Ficamos né Férias, férias Férias né Porra, a gente tá bem Filho de Deus Será que a gente precisa descansar Eu vou te dar uma multa Sabe por quê? Excesso de beleza Matou a minha cantada Excesso de que? Excesso de beleza Matou a minha cantada Eu te dar essa Matou a minha cantada O Ortão abriu pra torcida aqui ó galera Ó o tanto de torcedor Já que viu a chuva Começou a chover Olha lá Entrando pela área de imprensa Olha isso aqui cara Saindo uma fumaceira danada Eu não sei Não faço ideia O que você disse aqui Se alguém souber Deixa nos comentários Olha a fumaceira que tá fazendo Loja do Corinthians aqui sempre cheia Aqui já o copinho do jogo Se tiver lá dentro eu vou pegar Esse pegar aqui ó Camisa aqui do Corinthians Galera Essa número 1 aqui Modelo torcedor Tá 200 Deixa eu ver se eu acho Que peraí que eu tô com Ali ó 249 Aqui a preta Essa é a modelo de jogador Tá com 449,90 E a branca também modelo Jogador Tem umas ranhuras ali Bem bonita a camisa Olha ali os 10 mandamentos do Corinthians Ao começar com o primeiro Amar o Corinthians acima de qualquer resultado Partir do jogador Nada é mais importante que o Corinthians Aqui é Corinthians Aqui é na raça A fiel não vai A fiel apoia os 90 minutos Nossas glórias mil São contra tudo e contra todos O bando grita mais forte Quando o Timão está perdendo Sofredor hoje Sofredor amanhã Sofredor para sempre Graças a Deus Esse time só tem um dono Esse time é do povo Nunca vou te abandonar Porque eu te amo E vai Corinthians O último mandamento Aqui meus queridos Estamos credenciados Pela primeira vez Num jogo de Paulistão Zona roxa Minha potinha aqui Olha com quem estou aqui galera Salve, salve galera Estamos aqui na Itacarã E ó O canal dela está aqui na tela Brabíssimo Segue lá galera Vai se inscrever aí ó Segue lá Esse vídeo vai estar muito show Vai acompanhar o vídeo dela também Galera Vocês não tem noção A emoção que eu estou O acesso aqui Da nossa credencial Dá acesso Ao campo E se inscreva no canal E deixa o like Já para eu mostrar para vocês O campo aqui da Neuquímica Arena Eu pisando pela primeira vez Meus amigos Se liga Eu estou tremendo de emoção E vou mostrar para vocês aqui De dentro do campo A Neuquímica Arena Meus amigos Olha isso Olha onde é que a gente está Literalmente No campo Da Neuquímica Só os repórteres aqui Que espetacular Cara Que sonho realizado Aqui Nunca tinha pisado Aqui no Gramado Galera Isso só está sendo possível Graças ao Paulistão Que está sendo transmitido No Youtube Então se inscreve no canal É Paulistão No Youtube Vou deixar o link aqui Na descrição No segundo link Vai lá Se inscreve Dá uma força Soltou graças a ele Perfil no Instagram Também segue lá Arroba Paulistão Agradecer a federação Paulistão LWB Muito obrigado de coração Por essa oportunidade Moleiro do Santos Aquecendo aqui E olha a pressão da torcida Ali atrás Olha aí Torcida não perdoa Aqui Um cara aqueceu Na tirolesa lá Que isso Olha isso Que bom 1x0 2x0 É isso aí E você Quanto vai dar Vai ser 2x0 Olha o time do Santos Entrando aqui E a gente Boladinho Olha a reza Fé dos jogadores Espetacular O time do Corinthians Entrando Olha o Paulinho Aqui E o Heninho Do Daquel Vamos ver se o banco Da Neoquímica Arena É confortável Vamos ver Coisa boa O jogador Quer reserva aqui Cara O cara fica de boa Dá um conforto Parece que eu estou no cinema Parece que eu estou no cinema Olha aí Não sei o que deu ali O jogador do Corinthians Voltando aqui Olha O aquecimento Olha aí O Jô Olha o Linho Dá um tchauzinho Para a torcida ali Olha O jogador Isso aí Nossa Do nosso lado Galera Que isso Nossa Estamos muito perto Que isso Galera Estamos do lado Do jogador Literalmente Que honra Olha isso Galera Se esse vídeo Tiver mais de 20 mil likes Eu faço mais jogos Aqui de dentro Do campo Para vocês Então já deixa Esse like Meu querido Para ter nessa experiência Passar mais vezes Para vocês Deixa o seu like Vai fortalecer muito o canal E se inscreva também Estamos juntos Vai ser uma honra Se você puder Deixa o like Se inscrever Olha Vai Apoteca Com o Silvio Aqui na arena Aqui o brabo Galera Os melhores conteúdos Que tem Facilmente Manualmente A gente falava Como corintiano Goleada Do Carilho Hoje é goleada No Carilho Segue lá Que ia ser brabo Boa Valeu galera Quem veio Voltamos Voltamos Vem de BH O homem não para Enquanto tinha umas férias Em janeiro O cara já fez Uns 500 jogos Férias é fapo Que barulho amissurdo Meus amigos Que barulho amissurdo Da torcida Do Corinthians Que que é isso Entrada do time de campo E olha o barulho Assim é o torcida Que que é isso Que ativa a espera Insana Nossa senhora Eешь� Que que, entrei Ora E., Ora Eへ E E E E E Aplausos 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 E clima é civil Aplausos Aplausos De dentro do campo, se inscreva no canal e deixe o like para mais experiências como essas duas crianças aqui, do campo, do campo. Se liga no bandeirão da Gaviões da Féu gigantesco, que espetáculo ali, pegando todo o setor norte aqui da Nelquímica. Se liga no bandeirão da Gaviões da Féu gigantesco, que espetáculo ali, pegando todo o setor norte aqui da Nelquímica. Féu gigantesco! Olha o Silvinho ali, virou gandulo, ajudando a repor a bola aí rápido para o Corinthians ali, mas agora quer dizer, não foi tão rápido não. E a torcida pegando o pé do Silvinho. Ei, Silvinho vai tomar caju. A torcida cantando ali. Comprei o copinho do jogo aqui, R$15,00. Paulistão, terceira rodada, Corinthians e Santos. Mais um para a coleção. O X-Burger do Girafa, Sanduíche, R$22,00. E o Combo, R$35,00. Com batata, chips e refri. Água, R$6,00, refri, R$10,00, cerveja R$10,00, suco R$10,00. Olha esse baguetão de calabresa, meu amigo. Estou quase engolindo a televisão aqui. Que coisa boa. Com uma fome que eu estou, meu irmão. Esse de frangão também, nossa senhora. E aqui as estátuas do Dr. Sotlitz. Estátua bonita pra caramba. E aqui do Basílio. Estátuas importantíssimas aqui. E vocês viram que as comidas estão bem caras, né? E pra eu conseguir pagar essas comidas aí, você tem que dar uma moral pro patrocinador, né? Que banca aí, me ajuda a bancar as viagens. Então é um cliquezinho aqui no Oprunheiro. Link na descrição pra ajudar muito o canal. Lá no aplicativo do OneFoot. Pra baixar é totalmente gratuito. Você não precisa pagar absolutamente nada. E, por exemplo, pra você comprar tudo que está rolando no Corinthians, no Santos, enfim, nos outros times. Aí, seja o time que for, você pode ver lá no OneFoot. Você não perde nada. Tudo que tem lá vai aparecer no OneFoot. Então baixa aqui, meu querido. Baixa aqui. OneFoot mesmo. Os caras são bons aí, pô. Ó, dando jogo bom. Olha aí, ó. Olha os craques, pô. Joguinho boa, ó. Perdeu. Vim aqui pro setor sul no segundo tempo e olhei o o omeirel lá, abacando o vagabundo, Rafael. Disco, é pra tu chica em disco, galera. Vim aqui pro setor sul no segundo tempo e olhei o o omeirel lá e 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 o omeire 0 a 0! 0 a 0! 0 a 0! 0 a 0! 1! 0 a 0! 0! 0! 0! 0! Gabi Marcos, Leonardo está na grande área, limpou que jogada, golaço! Gol do Santos e olha a reação da torcida do Corinthians! Vamos pro Marcos fica nessa denunciação da torcida do Corinthians! O Santos, 2 a 1. Olha o menino lá, que coisa linda, galera. O Santos, 2 a 1. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL